A consequência da impunidade estimulando a corrupção. É evidente que a banalização da corrupção no Brasil nos últimos anos foi o maior desserviço que se prestou ao povo brasileiro. Os governantes fechavam os olhos para a realidade dos fatos. As denúncias não eram consideradas. Quantas denúncias foram ignoradas pelos governantes? Se providências tivessem sido adotadas no devido tempo, certamente nós não chegaríamos a esse descalabro, a essa tragédia moral que provoca enorme revolta no povo brasileiro. Sem dúvida, o prejuízo teria sido menor. E agora, senador? É evidente que nós estamos diante de um impasse. A solução mais rápida e menos traumática seria a renúncia do presidente da República. Tenho dificuldade de acreditar que ele renunciará. Deveria pedir perdão ao país e entregar a sua carta de renúncia para facilitar uma solução. Se não pedir renúncia, certamente será irrecusável a instauração de um processo de impeachment. Os fatos recomendam e nós não podemos ser seletivos nesse julgamento de quem preside o país. Em relação aos senadores do governo? É evidente que os fatos estão postos. Está receedor verificar que lideranças políticas atuem desta forma, mesmo em meio à Operação Lava Jato, praticando abertamente a corrupção ou clandestinamente a corrupção, mas possibilitando esse fragrante inevitável que torna irrecusável providências as mais rigorosas possíveis. E as reformas, senador? Porque a reforma trabalhista estava com o cronograma já fechado, o calendário fechado, com a votação em plenagem no dia 12 de junho. Essas reformas ficam paralisadas. Enquanto esse impasse não for superado, com a renúncia do presidente, eventualmente uma eleição que tem que ser indireta, ou a alteração da Constituição que leva algum tempo para a realização de eleições diretas, enfim, é uma crise de profundidade. E não há condições no Congresso Nacional para discutir reformas que subtraem alguns direitos adquiridos de trabalhadores brasileiros, de aposentados brasileiros. Com que autoridade política e moral o governo atual vai promover reformas no país? Senador, falar em autoridade, o Congresso tem autoridade para eleger um presidente da República? Esse Congresso que tem vários parlamentares citados também? É, o vício é abrangente. Não é apenas no Poder Executivo, está aqui. A crise está instalada nesta Casa. O que se viu nos últimos meses, especialmente, foi a ascensão daqueles que possuem o maior número de inquéritos. Fica a impressão que o critério para ascender a cargos importantes aqui no Congresso Nacional é o número de inquéritos. Portanto, é evidente que há, sim, essa mancha no Congresso Nacional. A Casa perde autoridade. É por essa razão que muitos defendem eleições gerais. Mas exigiria uma alteração de profundidade na Constituição do país. E todos nós deveríamos estar desprendidos para abrir mão, inclusive, dos nossos interesses pessoais para celebrar um pacto político que nos levasse, sim, à antecipação do processo eleitoral de 2018. Senador, pela sua experiência, qual que é a saída para essa crise que o Brasil está vivendo? É, nós já dissemos aqui que a mais rápida e, certamente, menos traumática seria a renúncia do presidente. Eu tenho dificuldade de acreditar que ele possa renunciar. E, evidentemente, o cumprimento da Constituição implica em instauração de um processo de impeachment. É irrecusável. Os crimes praticados foram no exercício do atual mandato. Exatamente durante a Operação Lava Jato e na forma da obstrução de justiça, tentativa de obstruir a justiça. São crimes claramente tipificados e não há como recusar um processo de impeachment se ele for requerido e, como já foi, não há como evitar a instauração de um processo de impeachment. Mas, até lá, o país vai continuar sangrando, né? A ação do TSE, que já deveria ter sido julgada, também é um caminho mais rápido. Apressar o julgamento desta ação no TSE, considerando também que há a possibilidade de recursos que retardam a decisão final. Por essa razão é que nós colocamos a renúncia do presidente como o ato mais rápido para a superação desse impasse. Se é que é possível superar esse impasse a curto prazo, esse calvário não termina logo ali, ele ainda vai longe demais.